Boa tarde, realmente ontem por determinação do delegado geral nós estivemos na escola, constatamos algumas situações que precisavam ser relatadas a equipe que preside a investigação, que é a equipe da delegada Daniela Dinale, da DSPM que é a Delegacia de Segurança e Proteção Menor juntamente com o DHPP também foi ao local nós identificamos algumas pessoas que seriam importantes a gente ter a oitiva, essas oitivas foram feitas hoje pela manhã pela delegada Daniela no caso seriam duas funcionárias, uma funcionária da escola e uma senhora no caso dona da cantina lá do colégio bem como um funcionário da farmácia que tem ao lado do colégio essas três pessoas já foram ouvidas hoje bem como familiares do rapaz que foi baleado e a investigação nesse momento é praticamente concluída em termos de oitivas essas pessoas já foram ouvidas agora a gente está aguardando a questão de perícia o relatório da perícia de local de crime que foi feito ontem pela perícia criminal a questão das imagens para poder apresentar um relatório final ao Poder Judiciário Agora delegado, as informações que ela teria relatado para a polícia durante o depoimento ela teria ficado calada mas antes então dela falar algo de forma oficial para o depoimento ela teria comentado que na verdade o garoto merecia morrer demonstrando então uma insatisfação em relação ao namoro deles? O que consta que havia um relacionamento que foi rompido por parte do jovem o jovem inclusive mandou algumas mensagens através de aplicativos de mensagem relatando agressões, escoriações o que teria motivado esse termo, esse relacionamento a jovem no dia anterior ao crime foi à residência do rapaz e ameaçou dizendo que se o relacionamento terminasse ela mataria o jovem e essa questão do merecimento da morte ela falou para o funcionário da farmácia que tem ao lado do colégio que foi ouvido hoje pela delegada Daniela e confirmou essa versão que foi a primeira pessoa que ela falou após o crime a gente viu as imagens, ela efetua o disparo após se aproximar do rapaz sai um pouco indo para fora do refeitório mas se volta olhando lá a situação do rapaz caído e a funcionária da cozinha do colégio atendendo o rapaz aí ela sai e vai para essa farmácia na farmácia ela diz que tinha acabado de matar um amigo no colégio e que precisariam chamar a polícia e logo em seguida porque o funcionário questionou ela que se isso fosse verdade tinha que avisar na escola para chamar o SAMU ela disse não, ele está morto e merecia morrer esse diálogo realmente aconteceu com base nessa oitiva que foi formalizada hoje e tem também a questão do planejamento desse fato desse disparo, dessa tentativa de homicídio no caso um ato infracional por conta da ameaça no dia anterior a questão de ter colocado na bolsa na mochila que ela entrou no colégio além da arma de fogo ela botou uma faca eu estava até conversando com alguns colegas o pai afirmou que nunca tinha ensinado ela a manusear arma de fogo de repente ela imaginou que não conseguiria fazer uso da arma no momento que ela fosse tentar matar o rapaz então ela teria a faca como um segundo instrumento apto a concluir, a consumar a intenção dela porque ela foi com a arma de fogo e uma faca no sentido de cometer esse ato infracional isso então delegado, demonstrando que realmente ela tinha de fato a intenção de matar o garoto e houve esse planejamento como o senhor bem disse, ela não conseguindo uma vez manusear a arma de fogo ela teria a arma branca, a faca para consumar o fato mas depois que tudo ocorreu do momento em que o senhor esteve acompanhando a ocorrência o senhor chegou a perceber a notar que ela pudesse ter um sentimento de arrependimento após o fato ocorrido? eu tive contato visual com a jovem na central de flagrantes ela estava na presença de um delegado pantonista da delegada Daniela da mãe e de um advogado ela todo o tempo em silêncio todo o tempo com a cabeça baixa e as mãos cobrindo os olhos não falou nada e não tivemos como perceber alguma questão de arrependimento ou qual era o ânimo nela naquele momento mas a questão da investigação a gente pode afirmar a questão do planejamento uma vez que na noite anterior como eu já falei ela deixou afirmou de forma 100% que consumaria esse ato caso o rapaz terminasse o relacionamento Ok, muito obrigado ao delegado Tales Gomes que é o diretor da diretoria de operações especiais da Polícia Civil do Piauí ou